Aqui é uma ordem que eu estava fazendo no meu papel que está escrito, mas não tem um link para no Guitar Pro também que está escrito. A gente põe no Guitar Pro que seria melhor, mas em ordem aqui. Vou pôr na sequência no Guitar Pro mostrando isso aqui. Sempre tem a introdução isso aqui, aí vem a sequência, aqui é uma sequência criada. E os vídeos não foram gravados em cima disso, foram mais improvisados. Sequência A2, vem aqui a sequência, opa, tudo sequência da introdução. Espera aí, deixa eu abaixar aqui. Depois a introdução, depois a voz aqui. Aqui é o C de 1 sub 5, que é a caída do Mi bemol e Ré. Simples, a sequência que seja a sequência, o refrão, sempre dividido. Para disponibilizar o arquivo é só, mandar um pedindo que eu já mande esse arranjinho simples aqui. Mais para demonstrar uma sequência. E no final aqui. Vai dar uma música simples, legal para ser só umas linhas aqui. No caso do violão, que vão ter depois dos outros vídeos, não sei do violão. A mesma coisa vai ser. É isso aí. Gostando lá, dá um like, curte lá, compartilha, comentários e sugestões. Falou! Tchau! Tchau!